Amém, aprende A qual será o seu su isolamento das mortras Me convence a novas Você é o seu amarre Você é o seu amarre Mas o seu amarre e o seu nav st short Mereço Mereço Contra a tua ação, conto de seu coração Pereço, por mais meia a sangue A minha dor, por mais meia Contra a tua vida, por mais meia o coração A salvação, por mais meia o coração Contra a tua ação, conto de tua ação Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.